Hoje queres se entregar pra Jesus Cristo Ó cansado e triste pecador Para aquele que no gogota foi visto Padecendo nossa culpa, nossa dor Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Hoje queres obter a liberdade Que se encontra no Senhor Jesus Receber no coração a santidade Pelo sangue derramado lá na cruz Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Hoje queres desfrutar a paz divina Que no mundo não se pode achar Venha Cristo que te salva e que te ensina Onde podes essa paz nos céus gozar Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Hoje queres renunciar o bem terreno Crendo em Cristo nosso salvador Queres vir após o meigo nazareno Venha Cristo, venha Cristo Vem um dia lá no céu de esplendor Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Venha Cristo, venha Cristo Venha Cristo, venha Cristo